Fala, fala torcedor Alvinegra! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo na paz? Aqui quem está falando é o Gabriel do Conexão Vozão e no vídeo de hoje iremos trazer a seguinte informação, a seguinte notícia para você torcedor e torcedor do Ceará. É que o seguinte, o Ceará teria recebido algumas soldagens de alguns clubes interessados em alguns jogadores nossos, em alguns jogadores do elenco do Ceará. E o Ceará aguarda o propósito oficial, a gente vai ver quem são esses jogadores e quais são esses clubes, possíveis clubes talvez, que teriam oferecido talvez uma proposta, uma soldagem para o jogador nosso. Mas antes de mais nada, vamos aqui deixar seu like, seu curtir, seu joinha para fortalecer o vídeo e o canal, beleza? Eu conto com a ajuda de vocês para tentar chegar a 12 mil inscritos, então vão se inscrevendo, vão se inscrever, deixar seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e ativar o sininho da notificação para poder receber os próximos vídeos e lives quando acontecer live, beleza? Recados já estão dados e vamos para o vídeo que é o que mais interessa. Bom, como a gente está vendo aqui, uma matéria do Diário do Nordeste, que eles falam, com o elenco valorizado, Ceará recebe sondagens e aguarda propostas oficiais. Veja aí quais são os atletas que poderiam ser, né, é, talvez recebido uma proposta, né, uma sondagem, né? O clube foi procurado nos últimos meses para repassar informações sobre atletas do elenco, né? A gente vê aqui, a diretoria do Ceará recebeu diversas sondagens sobre atletas do elenco principal. Os contatos ocorreram nos últimos meses, próximo do encerramento da Série A, e ainda não foram convertidos em propostas oficiais. A lista de atletas consultados contempla os volantes Charles e Fernando Sobral, além dos atacantes Kleber e Salo Mineiro, né? O Diário do Nordeste apurou que nenhuma situação está descartada. O clube aguarda uma confirmação das ofertas para analisar o aspecto financeiro, né? Quer dizer, atacantes Kleber, Salo Mineiro, Volante Charles e Fernando Sobral, né, receberam aí algumas sondagens de clubes, né? Tanto faz se for clube brasileiro ou do exterior, né? Então, o Ceará tinha recebido aí algumas sondagens desses quatro jogadores. Quatro jogadores que é... quatro jogadores do elenco principal, né? Principalmente o Kleber, Charles e Fernando Sobral, né? O Salo Mineiro entra às vezes ali, né? Uma vez ou outra titular, às vezes entra no decorrer do segundo tempo, mas é uma peça importante para o elenco do Ceará. A gente vê aqui também no decorrer da matéria. O principal interesse da gestão é entre estreitar laços com o mercado do exterior pela maior valorização da moeda. Dentro das metas para o orçamento para 2021, a diretoria visa a arrecadação de 25 milhões de reais com venda de jogadores, né? Então, a gente vê que são esses jogadores aí, Kleber, Salo Mineiro, Charles e Fernando Sobral, né? Que são possíveis jogadores que tenham recebido sondagens e o Ceará só espera a confirmação de uma proposta. Mas é aquela coisa, a gente não sabe quais são os times, né? Para onde é, se é aqui para o Brasil, se é para fora, né? Se é para o futebol sul-americano, se é para a Europa, né? A gente não sabe ainda para qual iria ser o destino, quais foram esses times, esses clubes, na qual procuraram o Ceará para tentar buscar o jogador nosso, né? O Kleber, Salo Mineiro e os volantes Charles e Fernando Sobral, né? Vale assaltar que acho que foi ou Charles ou Sobral receberam proposta de Portugal, né? No futebol português, né? Então, mas já tem um tempinho aí, no final do ano passado, que eles receberam, né? Que eles receberam, no caso. Então, assim, a gente tem que esperar para ver qual vai ser o destino do jogador, né? Dos jogadores, no caso. Deixa aqui embaixo, nos comentários, a sua opinião a respeito, o que você acha, o que você não acha. Claro que vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, para ver o que acontece. Se vai ser, né, se esses clubes aí vão ter interesse nos nossos jogadores, né? Vamos manter a calma, porque não é uma coisa que, ah, tá o clube, vai pegar o nosso jogador. Não, apenas fizeram sondagens para que, né, pegasse aí informações, se valeria a pena, se vai pegar o jogador ou não. Então, vamos manter a calma, torcedor e torcedor do Ceará, que apenas foram pegadas algumas informações. Então, o Ceará só aguarda, se vai ter proposta ou não. Se tiver proposta, o Ceará vai averiguar se vai ser uma boa para o clube e também para o jogador, né? Mas vamos esperar para ver o que acontece, primeiramente, antes de tudo, né? Mas, deixa aqui embaixo, nos comentários, a sua opinião a respeito, o que você achou, o que você não acha. Enfim, deixa aqui embaixo, nos comentários, a sua opinião. Deixa também o seu like, o seu curtir, o seu joinha, para fortalecer o vídeo e o canal, beleza? Eu conto com a ajuda de vocês, vão se inscrever também para a gente tentar chegar a 12 mil inscritos, beleza? Eu conto com a ajuda de vocês, então, deixa seu like, sua inscrição, ativa o sininho da notificação para poder receber os próximos vídeos e lives, quando acontecer live. E compartilha o vídeo com os amigos, beleza? Um grande abraço a todos e valeu!